Eu te convido para andar por onde Ele carregou a cruz. Meus pais me ensinaram sobre a vida de Jesus e hoje nós vamos ter a oportunidade de caminhar por onde Ele passou. Vou te levar para conhecer a Via Sacra em Jerusalém. Eu vou te apresentar agora as 14 estações até onde Ele foi sepultado. Ali é o Santo Sepulcro. E quem vai nos guiando por todo esse caminho é o Padre Fábio de Mello. Viva intensamente a oportunidade de estar aqui. Então vamos juntos viver intensamente esse momento que foi muito emocionante. Se prepara para viver uma experiência especial. Foi tão tocante que até o Padre se emocionou durante suas sábias palavras. A nossa mãe nunca nos abandou. E olha a minha mãe aí toda emocionada. Essa é a minha grande prova. Foi a Via Sacra que eu mais consegui viver a proposta de cada estação. Aqui vem as forras do seu povo. Eu dedico esse conteúdo para você que sempre quis conhecer esse lugar tão abençoado. Assista até o final porque aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Foi muito especial. Então vamos começar tudo de novo. E aí meus amigos Tudo na Paz. Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Me cumprimenta enquanto eu desço do ônibus. E deixa um like aí, vai. A cidade de Jerusalém é dividida em poucos bairros e os bairros são extremamente religiosos. Nós vamos caminhar até chegarmos à primeira e segunda estação, fazendo o caminho, até chegarmos à Igreja do Santo Sepulcro. Vamos comigo conhecer cada estação da Via Sacra ou Via Dolorosa ou Via Cruzes. Nós vamos do lugar de onde Jesus foi julgado e condenado até quando ele foi crucificado e sepultado. Da primeira estação até a nona, fica no bairro muçulmano. Mas tem uma certa mistura entre os bairros por aí. E da décima estação à décima quarta, fica dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Agora a gente começa a Via Sacra. Essa é a primeira estação. Sabe quando Jesus foi trazido à presença de Pôncio Pilatos? Foi aqui. Na primeira estação, Jesus é condenado à morte. Está na Bíblia, Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Uma outra passagem diz, nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E tem uma igreja que representa essa primeira estação. Olha isso, Jesus foi condenado ali e flagelado aqui. É muito perto um lugar do outro. Na segunda estação, representada pela Igreja da Flagelação, pode ver inclusive no teto da igreja, que tem como se fosse uma coroa de espinhos. E tem na Bíblia, em João 19, 2, que diz, e os soldados, tecendo uma coroa de espinha, a puseram sobre a cabeça de Jesus. E eu estou aqui com os meus pais, que estavam super ansiosos por esse dia. Crucifica Jesus! Solta Barrabás! Foi aqui. E junto com a turma de peregrinos, o Padre Fábio ia em oração nos explicando, contando sobre cada uma das estações. Amém. Viver a Via Sacra é sempre um desafio. É o momento com mais dificuldade de viver espiritualidade em Jerusalém, é a Via Sacra. Porque nós vamos passar no mesmo ambiente disperso, pelo qual Jesus precisou passar para chegar até o lugar onde Ele foi morto. Então a gente vai lembrar um pouquinho do que Jesus viveu. Na segunda estação, Jesus toma a cruz nos ombros. Ele foi humilhado de ter que carregar a sua própria cruz por toda Jerusalém. Tem uma passagem que diz, E levando Ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgotha. E então nós rezamos e seguimos encaminhada em oração pelo caminho da Via Sacra. E durante a nossa procissão, a gente já estava preparado. Sabia que poderiam acontecer algumas surpresas de pessoas criticarem, passar por situações parecidas que Jesus passou de humilhação, ser chacota, enfim. Mas estávamos unidos na fé. E assim seguimos. E olha o que eu encontrei em uma loja, uma coroa de espinhos, como a de Jesus. Bom, seguimos o caminho no meio das pessoas, das lojas, do comércio. Exatamente por onde Jesus passou. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Passamos então por algumas pessoas do exército local. E então chegamos na terceira estação. Terceira estação onde Jesus cai pela primeira vez. Do lado da terceira estação, tem também a quarta estação. Aqui quando Jesus encontra a sua mãe. E nesse lugar onde tem essas duas estações, fica uma igreja católica armênia. E então seguimos pelas ruas, onde tinha mais comércio por ali. E um trânsito também, o pessoal indo trabalhar, era bem cedo. Como este é um bairro muçulmano, tinha lojas de roupas para os muçulmanos. Igual a gente tem o cachorro caramelo, eles tem o gato caramelo. É o animal que eu mais vi lá. Foi então que nós chegamos na quinta estação. Aqui foi onde Jesus encontrou Simão Sirineu e ele o ajudou a carregar a cruz. Paramos também, seguimos a oração da Via Sacra e fizemos pedidos. Queremos pedir aqui por todas as pessoas que trabalham nos serviços voluntários. Que ajudam nos hospitais, nas creches. Que fazem trabalhos no próprio, no de outras pessoas. Agora nós seguimos cantando. Jesus, meu pai, meu Jesus. E eu atrás dos meus pais aí, ó. Coisa mais linda da minha vida. Graça, me basta ir mais nada. E aí minha mãe já começou a se emocionar. Era realmente um momento muito especial. É um sonho poder passar por esse caminho, sabe? Então chegamos na sexta estação, quando Verônica enxuga o rosto de Jesus. da enfermagem, pelos enfermeiros, recepcionistas, as pessoas da limpeza. Todos aqueles que de alguma forma enxugaram o rosto dos que sofriam. Seguimos para a próxima estação cantando. Não canso de olhar para minha mãe. E eu seguia junto com a minha mãe e também com o meu pai. E então chegamos na sétima estação. Quando Jesus cai pela segunda vez. E também é representado por um lugar sagrado. E nessa estação nós também pudemos entrar e conhecer o espaço ali em oração. Eu sou convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores. Como eu, ó e da cruz é a minha grande prova. Minha mãe foi aos prantos. Não era de tristeza não. Minha mãe estava muito emocionada em poder andar por onde Jesus andou. Não imagino o que estava passando na cabeça dela, mas eu me emocionei junto. Dá um aperto do coração. Então seguimos a oração da Via Dolorosa. Ele retoma a sua cruz. Ele consola aquelas que choram. Só de poder caminhar pela Via Sacra já seria incrível. Mas ter o Padre Fábio nos orientando, nos guiando, orando junto com a gente, agradeço a Deus por isso. Vamos seguindo para as próximas estações. A oitava estação é quando Jesus encontra as mulheres chorando. Ele fala, não choreis por mim, mas por vossos filhos. Como eu entrei lá dentro, eu não peguei essa imagem, mas está válido. Seguimos para a próxima estação. Eu estava observando a estrutura aqui. É muito antigo. E aqui é a nona estação. E essa cruz que você está vendo ali, é exatamente onde fica o Santo Sepulcro. Aqui na nona estação foi onde Jesus caiu pela terceira vez. Vamos aproveitar as palavras desse ser humano iluminado que está aqui. Porque às vezes, por mais que o outro queira nos acompanhar, ele é nosso. Por mais que o outro segure a nossa mão, ele é nosso. Quantas vezes na sua vida você passou por uma situação assim? E você se sentia absolutamente sozinho. Foi esta solidão que Jesus experimentou. E ela foi tão profunda que Jesus teve uma crise de fé. uma única frase, um lampejo. Mas ele disse, ô meu pai, por que me abandonaste? E sempre que eu escuto essa frase, eu penso que Jesus estava dizendo também aos seus amigos. E aquela cúpula que tem uma cruz em cima é onde a ressurreição aconteceu. Tudo aquilo que você aprendeu da sua mãe, do seu pai, está ali. Ali é o Santo Sepulcro. E ainda aqui, oramos a décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira e décima quarta estação. Porque elas estão lá dentro da igreja do Santo Sepulcro. E antes da gente continuar a nossa via sacra, eu escutei uma frase do padre que tocou no meu coração. A nossa mãe nunca nos abandona. Você pode cometer o pior crime da vida. Sua mãe sempre vai estar do seu lado. E enquanto isso, a minha mãe ali, ó, olhando pra mim, muito emocionada. E o grande sábio nos aconselhou sobre a entrada no Santo Sepulcro. E a sua passagem lá dentro é muito, muito rápida. Você vai ver que há o sacerdote ortodoxo lá quase que arrancando a gente lá de dentro. Então você tem duas oportunidades. Ou você escolhe viver o momento de estar lá dentro ou você vai querer tirar foto. Então seguimos. Chegou a hora. Já foram as estações 9, 10, 11, 12, 13. Estamos a caminho do Santo Sepulcro. Esse testemunho do padre também me tocou muito. Embora eu tenha feito duas faculdades para ser pago, um mestrado, quem mais me ensinou sobre Deus foi minha mãe. Ali, naquela cultura, está o mistério da fé em a gente. Então fomos entrar na igreja do Santo Sepulcro. Nós entramos pela igreja considerada mais humilde. É uma igreja cristã e eles deixam a gente entrar para chegar no Santo Sepulcro. Aqui o pessoal compra velo. Eles também são cristãos. E eles deixam a gente entrar por aqui para chegar no Santo Sepulcro. E a gente está indo porque tem essa mistura de religiões aqui. Então seguimos reto. Aí está a nossa outra guia. E antes de chegar aqui teve a décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Tem uma passagem que diz Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. A crucificação do rei. A gente vai conhecer o Calvário. É aqui a décima primeira estação. Jesus é crucificado. É uma subida que as pedras já estão até desgastadas de tanta gente que passou por aqui. E ficamos encantados com essa igreja ortodoxa. Enquanto apreciamos a parte ortodoxa da igreja. Um mosaico lindo. E do lado da décima primeira estação, depois que colocaram os pregos na mão, nos pés de Jesus, tem a décima segunda estação. Nós estamos na fila justamente para conhecer o local exato onde ficou a cruz de Jesus. Onde Jesus gritou bem alto. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E depois de dizer isso, ele morreu. só para você entender melhor esse espaço aqui. Que era uma colina. Tinham as pedras calcárias. Isso aqui faz parte das colinas onde ficavam as cruzes. E a cruz de Jesus ficava exatamente ali. Primeiro foi minha mãe. E assim, o tempo é bem rápido. Eles ficam chamando se você demora. Minha mãe teve que entrar e em seguida já saiu. E aí foi meu pai. Fico feliz em registrar esse momento deles. Claro que eu vou registrar o meu momento para mostrar para vocês. Aqui tem esse buraco aí no meio. É onde você pode colocar a mão. Tem pessoas que colocam orações. E você encosta onde estava a cruz de Jesus quando ele foi crucificado. É muita história. Meus pais e eu, nós temos muita fé. Estar aqui talvez seja o momento mais especial da nossa vida. Agora vamos descer. E minha mãe já observou uma coisa. Temos aqui a décima terceira estação. Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Aqui representa um lugar que na verdade foi por aqui mas aqui representa o lugar onde prepararam o corpo de Jesus. E daqui seguimos para o local mais importante onde Jesus foi colocado morto e ele ficou até o terceiro dia. Aqui é o Santo Sepulcro. A gente está na fila aqui para entrar e é um momento bem rápido assim que você tem que escolher. Você tem duas opções. Ou registrar ou viver esse momento. Tudo que eu queria nesse momento na fila é que pudesse entrar três pessoas e que eu pudesse entrar eu, meu pai e minha mãe. Fiquei aqui na torcida e olha, não pode gravar. Tem que entrar de três não pode filmar não pode registrar senão eles te tiram do lugar. É um lugar muito especial mas ao mesmo tempo muito disputado por todo mundo que vem em Jerusalém. O lugar mais importante é aqui. É lá em cima que fica aquela cruz que você viu agora há pouco no vídeo. E é aqui dentro que Jesus foi sepultado. estava chegando o nosso momento. A gente sabia que era muito rápido mas a gente também tem a certeza que ficaria marcado para sempre. E mesmo não podendo eu precisava compartilhar com vocês esse momento tão especial. Então eu resolvi gravar para você que não tem a oportunidade de vir até aqui possa conhecer esse lugar tão sagrado para nós. Nessa primeira antessala ficávamos aguardando quem estava lá dentro. Esperamos alguns segundos então eles saíram e foi a nossa vez de entrar e entramos e sim eu entrei juntos com meu pai e com a minha mãe. Eu deixei a câmera ligada enquanto eu fazia a minha rápida oração de segundos. Olha, eu fiz isso por vocês, tá? Então se inscreve aí no canal e deixa o sininho ativado, hein? E depois que deixamos a 14ª estação a gente pensava que tinha acabado mas não. Algo muito especial nos aguardava. do lado do Santo Sepulcro nós seguimos para um... eu achei que fosse uma sala mas era uma igreja católica que pertence ao Vaticano e nós tínhamos então uma missa com o Padre Fábio dentro da igreja do Santo Sepulcro. E nessa missa eu tive a oportunidade de ler como este momento vai ficar guardado para o resto da vida. A mão direita do Senhor me levantou não o verei mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor Aleluia! 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 Aí o Padre olhou pra mim e eu fiquei mal feliz assim, ó o que será que ele achou da minha leitura, né? Mas enfim Então seguimos cantando louvando e muito felizes por estarmos aqui em oração cada um teve seu momento para rezar pelos seus parentes para si mesmo para os outros que a gente nem conhece mas juntos nessa oração tão forte essa experiência de viver a Via Sacra ter a oportunidade de um padre guiando ainda mais o Padre Fábio que é um padre que eu admiro muito estar com os meus pais ah, essa experiência é muito marcante obrigado meu Deus por poder viver isso aqui Durante muitos momentos nessa peregrinação eu me emocionei em ver a minha mãe emocionada em ver o meu pai emocionado poder vê-los assim dessa forma juntos unidos na fé no amor e eu agradeço tanto tudo que esses dois aí sempre fizeram por mim obrigado pai mãe eu amo muito vocês muito eu espero que você que assistiu esse vídeo tenha sentido um pouquinho de tudo que a gente passou por aqui porque foi muito lindo poderem estar em uma missa na igreja do santo sepulcro com um padre que todos nós admiramos tanto obrigado meu Deus e não ando sozinho , não estou sozinho pois sei que Deus cuida de mim às vezes a gente deixa de observar nos detalhes sabe vou te dar um exemplo olha essa moça na unha dela tem um terço e o brinco é como se fosse uma coroa de espinhos às vezes deixamos de observar os detalhes e eles são importantes para a gente entender mais da vida entender o próximo respeitar e aprendemos o que Jesus quis nos ensinar com sua passagem na terra e que agora seguimos seus ensinamentos para sempre aí aparece uma pessoa conterrânea lá também olha isso encontrei uma campo belense da minha cidade que mora em Telaví mas está aqui de férias hoje e parente da minha família oi gente tudo bem muita coincidência né esse é o bairro cristão olha as bandeiras do Vaticano aqui ó tá vendo muito emocionante não é muito bom nossa só emocionou muito hoje que vídeo tocante agradeço você por ter assistido todo este vídeo e por favor comenta aí o que você achou dessa experiência e o que mais te marcou neste momento que nós seguimos juntos aqui agora você pode escolher outro vídeo da Terra Santa e continuar assistindo essa série de vídeos que está muito especial é o bairro cristão é o bairro cristão Obrigado.